Era por volta das 11 da noite de sábado quando policiais militares chegaram à delegacia regional apresentando o resultado da operação Saturação, realizado no município de Pedro do Rosário, localizado a 60 quilômetros da cidade de Pinheiro. Nós já tínhamos feito o levantamento da área, que ele seria o maior traficante, um dos maiores da área de Pedro do Rosário e desencadenamos a operação Saturação em conjunto com os policiais de Pedro do Rosário, serviço velado e a guarnição do serviço daqui de Pinheiro. E ao chegarmos lá, recebemos informes que haveria grande fluxo de pessoas e de usuários na residência dele. Deslocamos para lá, ao chegarmos lá, foi constatado a veracidade dos fatos e a mulher, a esposa dele, saiu indisparada pelo quintal com todo o dinheiro da droga e o resto a gente encontrou embaixo do fogão e a prensada enterrada no quintal. Ele tentou se evadir também, se desfez do revólver calibre 38, que estava com ele, colocou embaixo do balde, mas não conseguiu se evadir, que a gente fez o cerco em toda a residência. E os quatro estavam fazendo as embalagens para revender a droga. Foram conduzidos quatro pessoas, dentre eles um menor de idade, uma mulher chamada Raimundo Oliveira de Souza, e os demais são Edilã Alves Reis e o pai dele, Edinaldo Alves Reis, conhecido como Bisil, e que, segundo a polícia, é um dos maiores traficantes daquele município. Esta já é a segunda vez que Bisil é preso pelo mesmo motivo. Você já tinha sido preso outras vezes? Já, uma vez já. Por qual motivo? Maconha também. A única maconha que eu tenho é que eu defumar. E o revólver de quem? O revólver é meu. Não, eu estava lá mesmo, estava jogado até lá no chão, lá no balde. Foram apreendidos um revólver calibre .32, 11 munições calibre .38, aproximadamente 500 gramas de maconha, armas brancas, celular, dinheiro e dois animais silvestres. O delegado vai autuar por tráfico, porte ilegal de arma, associação criminosa e criação de animais silvestres, possivelmente. A operação irá continuar em todas as cidades, não só em Pedro Rosário, mas assim como em Pinheiro, Presidente Sarney, Santa Helena e a adjacência. . . . . .